Bom dia! Hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre Tomás de Aquino. Mais propriamente, vamos falar sobre as cinco vias da existência de Deus. São cinco vias que vão comprovar, segundo Tomás de Aquino, racionalmente a existência de Deus. E vocês poderão perceber como que Tomás de Aquino vai cristianizar a filosofia aristotélica. As cinco vias da existência de Deus são os cinco princípios da filosofia aristotélica. Então ele retoma a filosofia aristotélica para dar base racional ao conhecimento de Deus. Ok? Vamos lá então. Primeira via. Opa! Primeira via. Via do motor imóvel, a via do movimento. Eu vou ler ali e depois a gente comenta. A via do movimento. Esta primeira via supõe a existência do movimento do universo. Porém, um ser não move a si mesmo, só podendo então mover um outro por outro ser movido. Assim, se retalagirmos ao infinito, não explicamos o movimento, se não encontrarmos um primeiro motor que move todos os outros. Ora, o que Tomás de Aquino está querendo dizer com isso? Todas as coisas que existem no mundo são movidas por algo. Uma coisa move a outra. Todas as coisas são movidas e possuem uma causa. Uma coisa movimenta a outra. Porém, se nós voltássemos ao infinito, não teria esta possibilidade. Não tem como ficar voltando ao infinito. O que move uma coisa que move a outra? O que move a outra? Então ele vai dizer, opa! Há necessidade de um ser que mova todas as outras coisas e que não seja movido por nada. E este ser que move todas as coisas, mas não é movido por nada, é Deus. Então, através do movimento, nós provamos racionalmente a existência de Deus. Essa é a primeira via. A via do motor imóvel, também chamada via do movimento. Uma outra questão é a da causa eficiente. Ou a questão do efeito. Causa e efeito. A segunda via diz respeito ao efeito que este motor imóvel acarreta. A percepção da ordenação das coisas em causas e efeitos. Permite averiguar que não há efeito sem causa. Olha, todas as coisas que existem no mundo possuem relação de causa e efeito. Tudo que é efeito possui uma causa. Toda causa gera um efeito. Mas, se retrocedermos novamente ao infinito, não há essa possibilidade. Então, Domas Jaquino vai falar, peraí, nós precisamos de um ser que este ser tenha causado todas as outras coisas. Ou seja, tudo que existe no mundo, inclusive o mundo, é efeito deste ser. Mas este ser não foi causado por nada. É um ser que é causa de todas as coisas, mas que não foi causado por nada. Este ser que é causa, que causou, que é causa, que é princípio de todas as coisas, mas que não foi causado por nada, não foi gerado por nada, este ser é Deus. Então, esta é a segunda via, a via da causa eficiente, ou do ser encausado, ou do ser não gerado. Mas, na verdade, é a causa eficiente. Deus é o que causa todas as coisas. Tudo que existe é seu efeito, mas Deus não é causado por nada. Deus não é efeito de nada. Deus é. A terceira via é a via do ser necessário. Isso é mais fácil. Tudo que existe no mundo é contingente. É possível de ser ou não ser. Nós podemos deixar de ser. Nós poderíamos não existir. Mas, aí, ele vai dizer uma coisa. Opa, mas é necessário que exista um ser que seja extremamente necessário. Um ser que é e não pode deixar de ser. Um ser que foi o originante de todas as coisas. Ao passo que todas as outras coisas poderiam deixar de existir. Mas tem que existir um ser que, esse sim, é e não pode deixar de ser. Este ser é necessário. É o fundamento de todas as outras coisas. E, aí, Tomás de Aquino vai dizer que o ser necessário, o fundamento de todas as outras coisas, que é e não pode deixar de ser, é Deus. Então, a via do ser necessário. E, nós, somos seres contingentes. Poderíamos ou não existir. Quarta via. Os graus de perfeição. Muito fácil, também. Ele vai dizer que todas as coisas que existem no mundo são mais ou menos perfeitas. Mais ou menos bela. Então, vamos trabalhar o conceito de perfeição. O que existe no mundo são graus de perfeição. Então, tem coisas que são mais perfeitas, menos perfeita, mais perfeita, menos perfeita. Mas, então, se existem graus de perfeição, deve existir um ser que seja perfeitíssimo. O ser que é o máximo da perfeição. O mais perfeito possível. E, nesta escala, o ser mais perfeito, que é a própria perfeição, é Deus. Então, os graus de perfeição. Tudo que existe no mundo é mais ou menos perfeito. E o máximo da perfeição é Deus. Quinta via. Via da finalidade do ser ou do governo supremo. Todas as coisas que há no mundo possuem uma ordem. Todas as coisas que existem no mundo possuem uma determinada finalidade. Todas as coisas que existem no mundo foram criadas por uma inteligência suprema que as governa. Então, tudo existe um fim e, para que exista um fim, foram criadas por uma inteligência suprema. E aí, Tomás de Aquino vai dizer que esta inteligência suprema que ordena, que governa todos os seres, que dá a finalidade a todos os seres, é Deus. Olha só, pessoal. Então, aí você vai ver os princípios de Aristóteles sendo utilizados para fundamentar a fé racional, uma racionalização da fé. A respeito do conhecimento de Deus, o conhecimento das verdades que estão acima daquelas verdades naturais, Tomás de Aquino vai dizer e vai estabelecer que nós não podemos conhecer a essência de Deus. Nós podemos conhecer Deus por analogia. Conhecemos o que? Conhecemos quais são as suas... Como que eu vou dizer? Quais são os seus atributos? Quais são as suas características? Quais são os seus predicados? Quais são os seus adjetivos? Isso nós podemos conhecer. Então, a analogia, por analogia, por comparação, nós podemos conhecer a Deus. Conhecer os seus predicados. Deus não pode ser reconhecido em sua essência, uma vez que sua essência supera a capacidade racional humana. Deus pode ser conhecido através de imagens e semelhanças dos seres criados. Então, através das imagens e semelhanças daquilo que Deus criou, é que nós podemos olhar para isso e ter um conhecimento do que possa vir a ser a Deus. E também, é claro, nós podemos conhecer através dos seus atributos, através dos seus predicados, através das suas características. Por exemplo, Deus é a bondade, a justiça, a perfeição. São todos os atributos que nós podemos dar a Deus. E é isso que nós podemos conhecer. Ora, a essência de Deus, isso não nos é possível conhecer. E, por último, nós temos um conhecimento analógico negativo de Deus. Ou seja, nós conhecemos Deus por comparação àquilo que Ele não é. Ah, Deus não é injusto. Deus não é mal. Deus não é imperfeito. Então, aquilo que Deus não é. As características que não pertencem a Deus. Então, o que nós podemos conhecer de Deus? As suas características, os seus atributos, por analogia, por comparação, mediante aos seres que por Ele foram criados. Ok, pessoal? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.